Olá pessoal, aqui é o Armando e estou gravando este vídeo no dia 27 de agosto de 2020. Estamos trabalhando aqui com redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet e UTF-PR Campus Guarapava Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação, estamos fazendo a configuração DNS reverso e dividindo o DNS reverso em duas subredes. Então meu desenho é este, eu tenho um administrador de rede, o admin1, em que ele gerencia os servidores e o roteador, e ele tem um bloco de endereço IP e um domínio para gerenciar esses servidores. E aqui o administrador 2 vai receber um subdomínio e gerenciar o reverso com o bloco de endereço IP que ele recebeu na rede dele. Então seria um cenário bem comum de se encontrar em grandes empresas que delegam, tem vários administradores de redes aí, e delegam as atividades de um administrador para o outro. Então o que nós estamos fazendo aqui? Já tenho toda a rede configurada na camada 3, com o DNS já fiz a configuração DNS raiz e o DNS 2, em que ele é um DNS cache e servidor de domínios. Aqui na rede 2, na segunda subrede aqui com o administrador 2, ainda não fiz a configuração de domínios, é o que pretendemos fazer neste vídeo. Continuando aqui a explicação do vídeo anterior, no DNS 2 eu preciso editar aqui, o arquivo Qt do domínio reverso, que é a origem 00202 inverse address arpa. Esse arquivo, ele vai ser responsável aqui pelo barra 24. Essa configuração padrão aqui de carry do DNS, ele segue ali o barra 24, o barra 8 e o barra 16, mas infelizmente para fazer ali uma subdivisão de endereços IPs é utilizado ali o canonical name. Então é um pouco mais, torna o processo um pouco mais difícil ali de fazer uma subdivisão de redes. Mas vamos fazer aqui para ver como funciona. Esse é o nosso intuito. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, esse arquivo do DNS 2, nós vamos fazer outro arquivo que é o db.d0 a 127.0.0.202, aí nós vamos ter uma rede barra 25. E lá no arquivo do DNS cache, que vai ser o nosso DNS do outro administrador, ele vai gerar um arquivo db, vai criar um arquivo db128 até 255, db128.0.0.0.202, que é a outra metade barra 25. Então metade da rede vai estar com o administrador 1, configurando o DNS 2, e aqui a outra metade da rede vai estar com o administrador 2. Como nós faremos isso? Então nós vamos usar uma outra funçãozinha aqui, generate, o origin ele faz o auto-complete com esse domínio, e no generate ele faz o seguinte, nós vamos dizer aqui, d0 a 128, preencha em CNAME, onde tiver o cifrão d0 a 128, esse 0 a 128 aqui ele vai substituir com esse cifrão aqui, aqui é o nome do arquivo, opa, perdão, eu errei aqui, não é 128, 127, 128 já começa a outra rede, não podemos ultrapassá-la, eu posso deixar aqui para o auto-complete, então 0 a 127 e pronto, aqui ele já sabe que ele faz um auto-complete aqui em cima, com o origem que está ali em cima, agora eu faço um arroba, perdão, agora eu faço uma delegação aqui, o 0 a 127, com o auto-complete lá de cima, em NS, ele pertence, ele deve ser configurado na máquina root.empresa.com. O que eu estou fazendo aqui é delegar os endereços IPs de 0 a 127 para a própria máquina root.empresa.com. Aí eu vou ter ali, vou duplicar essa configuração e vou colocar de 128 a 255 para outra máquina, aí eu consigo fazer essa subdivisão de endereços IPs. Salvei essa configuração aqui, posso já reiniciar se eu quiser aqui, o Bind9, verificar se eu já não tenho alguma configuração errada, carregou, beleza, aqui é o empresa.com e o 00202. preciso fazer uma nova entrada e zona para aquele domínio reverso que eu deleguei para a mesma máquina. Então, nano, barra etc, Bind, barra, named.conf.local, e vou adicionar essa nova entrada aqui, ZONE 0 a 127.0.0.0.0.202.inverse address.arpa, type master, digo qual o nome do arquivo, DB.0.0.127.0.0.0.202. Encerrou aqui, tem uma nova entrada de zona agora com reverso e gera um novo arquivo lá, nano, barra barra, barra cache, bind, barra db, 0 a 127.0.0.0.0.202. Neste arquivo eu faço origem, 0 a 127.0.0.0.0.0.102.inverse address.arpa. . TTL 30 aqui, esse aqui nós não estamos preocupados por enquanto, não estamos preocupados com isso aqui, então é só colocar aqui root.empresa.com. . admin1.empresa.com.email, os timers como estão aqui, agora sim, arroba ns root.empresa.com. Ele é o responsável, agora eu posso colocar como eu quiser aqui os endereços IPs que eu tenho já na minha rede, então 1 é o roteador, impointer.empresa.com.101, impointer.empresa.com.email. virão aqui é dns1 já, dns1.empresa.com.102.pointer dns2.empresa.com.web1.121.empointer, web1.empresa.com.122.empointer, agora web2 né, fechou. Posso restartar o bind aqui já para ver se não tem algum erro, posso verificar o name de cheque conf, carregou o empresa.com, carregou o reverso do barra 24 e carregou agora a metade do reverso que é o 0127, já deve funcionar, vamos verificar aqui. Aqui o dns1 eu vou usar ele como client, posso usar aqui dig, como cache é o dns2, então eu posso colocar o domínio direto. Se eu colocar digrouter.empresa.com.address, ele me retorna o endereço IP 202.001, certinho. E se eu colocar digrouter.com.202.0.0.1, menos x é busca pelo reverso, olha só, ele fez o generate, fez o cname automaticamente, voltando para router.empresa.com, então já tem o reverso do router. Vamos ver outro reverso aqui, o 101, 101 é o dns1, vamos ver outro, 102, 102 é o dns2, vamos ver outro, colocar agora o 121, web1 e assim por diante, vamos fazer o último agora que é o 122, web2, certo, aqui eu já consegui delegar metade dos endereços IPs do dns reverso para o, para a máquina dns2, agora eu vou lá trabalhar com o admin2 e vou fazer a configuração do servidor dnscache, então aqui nós temos o dnscache, o notebook, eles não estão funcionando ainda perfeitamente, se eu fizer aqui um pingroot.com, vejo que nem isso está configurado, nem o dnscache, então vamos arrumar, dnscache, tenho que remover aqui o barretc, bind-db.root, porque a raiz aponta ali para a internet, e vamos fazer a raiz da nossa rede, .innsroot.com.root.com.in address 202, 202, 00, 101, arrumar o config, options, também, nano, etc, bind-named.conf.options, desabilitar o dns-sec, lembrando que desabilitamos temporariamente, só para aprendermos o dns puro, depois mais tarde e teremos aí vídeos trabalhando com o DNSSEC. Restart no Bindia, muito bem, agora eu posso verificar o resolveconf, acho que nem isso está configurado, vamos colocar aqui 202.00.130, agora sim nós temos o notebook conversando como DNSSECache, pingroot.com, perfeito, legal do ping agora se vocês observarem, ele foi lá, resolveu root.com para o IP e foi lá para o DNSSE2 buscar o reverso, reverso dns1empresa.com, até o ping agora tem uma informação completa, aí a gente começa a fechar todos os IPs da rede com o nome de máquina, se eu der um ping aqui, quer ver, vou dar um ping no root.empresa.com que ele vai resolver o reverso também, olha lá, resolveu o reverso também, veio para DNSSE2empresa.com, resolveu o DNSSE normal e ainda resolveu o reverso, então lá na empresa está tudo ok, agora eu tenho que arrumar o DNSSECache mapeado com o DNSSE2, então o DNSSE2 eu vou fazer o seguinte, tenho que delegar um domínio, que é um domínio local, então aqui nós vamos ter um domínio, ele vai ser cache e vai ter domínio também, então esse é o nosso DNSSECache. Então o DNSSE2, nós vamos lá no arquivo barra var cache bind barra db.empresa.com e vamos delegar um subdomínio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui, já que a gente tem mais uns testes para fazer, e no próximo vídeo eu faço a configuração aqui do administrador 2, configurando os IPs e o domínio e o DNS reverso nessa subrede. Então aguardo vocês aí no próximo vídeo.